oi mandão tá arrumando ai oi mandão oi mandão pera ai to ligando oi la 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 ta ligando pra quem clandemic 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 ae da crânia ei esse cara ai que eu quero falar com ele esse é clandemic é não clandemic bota o homem na linha não o senhor homem é bravo que ele não é quem quer falar com ele eu quero falar com ele que que você ta fazendo rapaz ligando pra quem pra saber porque ta acontecendo essa tragédia ai né que querem matar e separar é to meio ruim de criança e nocente pô tomar uma terrinha ai não o motivo é porque eu to bravo eu to bravo eu não to gostando eu gostaria de só acabar com isso ai que que é isso rapaz seu xará é você ta ligando pra quem amado não rapaz ah seu xará já foi bora pra polonia né não interessa ou eu sou o cabra com essa guerra ai que eu vou resolver de outra maneira eu to gostar eu to gostando que foi uma boa autoterrada não 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 isso ai é coisa mundial é coisa mundial virou mundial falo em quem o Valdemir? é que o camarada aqui ele ta falando aqui que coisa que to falando é só o Valdemir o filho da guerra lá aqui mata um pouco o comandante um pedaço lá bem e você estava conversando com ele ele Falar que é ele, né? Então, eu fico nervoso. Eu fico nervoso porque as consequências sobre nós somos pobres, né? É, o senhor está aí de boa. Vamos resolver esse negócio aí. Vou dar um prazo para o senhor aí. Vou dar um prazo para o senhor aí em três dias, não mato e o senhor resolveu isso para mim. Ou o senhor acaba com isso aí, o senhor tem que resolver de outra maneira. Preparar? Eu estou preparadíssimo, senhor presidente. Eu estou preparadíssimo. Por que der o que eu vier? Se o senhor tem bomba, eu tenho um míssil aqui. É, é isso. Ele falou que tem bomba atômica lá. Você pode só estar atômica, tem que ter tômica, tem que ter tédia. Qualquer o que o senhor quiser. Se o senhor não resolver de um jeito, vai resolver. O senhor tem três dias só, tá? Três dias e acabou, pai. Que que vai andar tão bravo, rapazinho? Que que foi? Pera aí. Explica aí, que que você está ligando para quem? Um reclamar sobre o negócio de petróleo, a gasolina, que está matando as crianças, por que, fazendo isso aqui. Não gostei e eu estou ligando para o homem, cara. Entendeu? E eu já estou bravo por causa disso. E tem uma coisa. Já tem três dias para ele acabar com aquilo lá. Ou ele acaba e eu resolvi de outro jeito. Você entendeu como é que é o negócio? Rapaz, vai cada um que você me arruma. Tá errado. Tá errado. E você vai... Não, eu vou me injetar. Se tem três dias, eu vou ligar para ele de novo. Se ele dizer assim, ó. Vem de qualquer jeito, aí eu vou resolver. Eu vou ter que dar. Vou dar um jeito, ó. Ah, pô. Você entendeu? Cadê esse jeito? Eu não sabia que você ficava tão... E esse homem que está fazendo essas coisas, que está fazendo suas baderras, está lá. Por que que está acontecendo de aumentar tanto assim? Rapaz. Que a gente vai ver. Armando nunca te vi tão bravo assim, Armando. Você entendeu? Eu vou ligar para ele depois. Vai, galera. É esse jeito aí. Vamos comentar que está fazendo um vídeo popzinho para vocês. Se gostou, dá aquele like, joinha. Tamo junto. Tchau.